Um assunto que precisamos dominar no desenvolvimento de software é o SOLID, com certeza, né? O primeiro passo é entender os conceitos e depois aplicar, depois a gente saber como aplicar isso no código. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o LSP, da teoria até a prática, beleza? E descobrir um... assim, a gente vai tentar responder uma pergunta que me fazem bastante, que é o seguinte. Gente, é possível a gente aplicar o princípio de substituição de Liskov dentro do React utilizando o RUX? Fala, galera, beleza? Bom, nesse vídeo, esse vídeo é uma sequência de outros vídeos sobre SOLID aqui no canal. Já temos vídeos ali sobre o DIP, que é o Dependency Invasion Principle. Tem sobre o SRP, que é o Single Responsibility Principle, e o Open Close Principle também, beleza? Então, se você perdeu algum deles, eu recomendo bastante você assistir depois desse daqui, né? Fica nesse aqui até o final. E depois você assiste os outros. Vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. E essa é uma das séries mais pedidas aqui do canal, né? E a galera tá curtindo bastante. Então, já deixa o seu like, né? Se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo novo. E já deixa nos comentários, né? O que você tá achando dessa série sobre SOLID aqui dentro do React, beleza? Ah, e antes que eu esqueça, esse vídeo tá dividido em duas partes, tá? A primeira, vamos entender o que é esse conceito, né? O LSP, o que é isso. E na segunda parte, a gente vai aplicar na prática dentro do React, aqui no código, beleza? Então, eu recomendo bastante não pularem a explicação dos conceitos, porque é fundamental entender bem esses conceitos antes da gente sair codando, beleza? Então, bora lá, bora lá pro vídeo. Bom, basicamente, a gente pode vir aqui e ver o seguinte. Tem uma descrição técnica formal que é um pouco confusa, mas eu resolvi trazer aqui pro vídeo assim mesmo, porque a medida que a gente vai aprofundando aqui, acho que vai ficando mais simples. Que é o seguinte. A primeira descrição aqui, a descrição técnica, né? Se QX é uma propriedade demonstrável dos objetos X do tipo T, então, QY deve ser verdadeiro para objetos Y de tipo S, onde S é um subtipo de T. Eu sei, calma, eu sei que é bem confuso isso daqui. Mas é uma definição, pra quem gosta de definição um pouco mais técnica, um pouco mais formal, né? Seguindo muitos conceitos da matemática aqui, né? Do se e então. Então, por isso que eu resolvi trazer, mas calma que tem outras definições aqui. Segunda definição. Se S é um subtipo de T, então, os objetos do tipo T em um programa podem ser substituídos pelos objetos do tipo S sem que seja necessário alterar as propriedades desse programa. Eu acho que essa aqui já fica um pouco mais clara, mas ainda assim é um pouco confusa. Eu sei, tem outra. Calma. Então, vamos simplificar mais aqui, né? Ó, objetos podem ser substituídos por seus subtipos sem que isso afete a execução correta do programa. Eu acho que agora, na sequência, eu acho que fica mais simples, né? Porque, ó, eu acho que uma imagem vale mais que mil palavras, né? Então, eu trouxe uma imagem aqui, acho que pra simplificar bem o que acontece. Então, ó, a gente tem um tipo T, certo? Então, temos o tipo T aqui, que é o verde. E a gente tem um subtipo do T, que é o S, certo? Isso, é... Porque, assim, o conceito LSP, né? O Discove... Substitution... Eu não sei como eu falo em inglês. Mas o princípio de substituição de Discove, ele diz pra gente o seguinte. Ele é muito fortemente... Ele foi muito fortemente... Como os princípios do Solid, né? Eles são muito fortes ali, embasados em cima de programação orientada a objetos. Então, se você só tá acostumado com programação funcional, do React, por exemplo, aí fica um pouco confuso, mas é isso que eu... É minha missão aqui nesse vídeo, simplificar isso pra você. Beleza? Pra trazer entendimento, e a gente ver que não é somente aplicável dentro da orientação a objetos. A gente consegue aplicar aqui dentro do React, sim. Com algumas alterações, algumas modificações, é claro. Mas conseguimos, sim. E é isso que eu vou falar pra você aqui nesse vídeo. Então, basicamente, a gente tem um tipo T e tem um tipo S, que é um subtipo de T, certo? E aí, o princípio da substituição diz que é o seguinte. Se você inverter onde tava dependendo do tipo T, já que o tipo S é um subtipo de T, e aí se você inverter o T pelo S, é... O programa deve seguir funcionando da mesma forma, sem precisar de alteração, certo? Eu acho que com a imagem a gente fica um pouco mais clara. Deixa nos comentários se você curtiu essa explicação, e se a imagem deixou um pouco mais clara. Mas... A partir de princípios aqui, a partir de conceitos, é basicamente isso. Esse princípio, ele foi definido pela Bárbara, né? Ele escove em 1987, já tem bastante tempo, né? E aí foi... Foi publicado num paper, em 94, ali com a Bárbara Liskov e com a Janete Wing. Beleza? Vamos trazer um pouco de contexto histórico aqui também, pro vídeo, pra enriquecer mais. É... Bom... Esse conceito, ele é fortemente vinculado à orientação... A programação orientada a objetos, né? Como eu comentei. Então, a gente pode aplicar no React com hooks, de forma funcional, né? E a resposta é sim, como eu já tinha falado, é com algumas adaptações. Então, vamos lá. Vamos ver o que dá pra fazer. pra gente aplicar isso aqui dentro do React. Bom, agora é a segunda parte, vamos pro código, né? É... Tá. Uma vez que a gente entendeu os conceitos, se você ainda não entendeu bem, eu recomendo você voltar um pouco no vídeo e ouvir de novo, né? E prestar atenção na imagem que eu trouxe, que tá aqui, certo? E depois a gente vem aqui pro código, tá? Eu sei que é um conceito um pouco confuso, mas você entendendo minimamente o conceito e agora vendo o vídeo aqui, a parte de... de prática, né? Com o código, acho que fica mais fácil e você vai acabar... Você vai conseguir sair desse vídeo aqui, essa é a minha missão, conseguir sair desse vídeo aqui, entendendo esse conceito. E não só na teoria, mas também conseguindo aplicar ele aqui dentro do React, beleza? Então, basicamente, eu criei aqui já um... um componente botão bem simples, não recebe nem prop, nem nada. E a gente vai fazer o seguinte. É... Vamos criar aqui, ó... um botão props, que ele nada mais é do que um... botão attributes, pra você que não tá acostumado com... com o TypeScript, né? Com o TypeScript fica ainda mais claro essa parte de substituição de Liskov, certo? É... Endorsa mais ainda, né? A parte de substituição de Liskov. É... Então aqui eu vou pegar aqui botão element... Então, beleza. Agora, esse botão props aqui, ele tem... recebe todas as propriedades que um componente, um elemento button, do HTML, ele pode receber, certo? Então, se eu vir aqui, por exemplo, e passar aqui, que ele é do tipo botão props, então aqui eu posso ter var, então todas as propriedades que o botão pode receber, ele também recebe. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar o Type, passar aqui de início, que ele é um button, e vou pegar, sei lá, o Children, e o resto eu vou colocar aqui num objeto aqui, né? Então, nada de... surpreendente. É... Claro, se você está começando a aprender com o TypeScript agora, né? Talvez você fique um pouco confuso com isso daqui, mas tem vários vídeos sobre o TypeScript aqui no canal, então eu recomendo você dar uma olhada também depois aí do vídeo. Tá? É... Beleza. Então, beleza. A gente montou um componente aqui, um custom, né? Gente, é um componente nosso, que na verdade ele é um button ali, um button ali do HTML, certo? Tá, o que a gente pode fazer aqui agora? Se você utiliza ou já utilizou o Style Components, dependendo da forma que você utilizou, você já implementou o conceito de substituição de Discover e nem percebeu. Quer ver? Eu vou te mostrar isso na prática agora. Imagina agora o seguinte, eu vou criar um StyleButton. Isso aqui de preferência, seria legal a gente ter um componente à parte, não uma pasta, mas aqui é só questão de didática, então eu vou deixar aqui mesmo, aqui tudo junto. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai criar um botão aqui, que ele na verdade é um Style, que vem lá Style Components, e aí eu vou utilizar dessa forma, vou utilizar o meu componente ali, certo? Aqui o Style Components, você já utilizou, né? Você sabe que você pode vir aqui, por exemplo, e utilizar um Button, então você vai criar um botão estilizado do HTML, ou a Div, ou por aí vai, qualquer coisa, né? Mas quando você passa dessa forma, eu estou estilizando um outro componente, então eu estou pegando esse cara e passando para cá, e adicionando alguns estilos, certo? Então a gente pode vir aqui, então se eu vim aqui, por exemplo, e adicionar, sei lá, qualquer coisa aqui, Border, Noni, Background, Color, tanto faz. isso daqui, por si só, já é uma substituição de Liskof, por quê? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho esse componente Button aqui, e uma página lá de usuários, por exemplo, certo? Então eu tenho um formulário de usuários, para adicionar um usuário, e aí lá no final do formulário, eu tenho um Button do Type Submit, que eu estou utilizando esse carinha aqui, certo? Se algum, sei lá, por algum motivo, eu precisar alterar, ou quiser alterar esse carinha aqui, esse Button, por esse Button, lá nesse formulário, vai ser possível, certo? Por quê? Porque ele é um subtipo, é como se fosse esse carinha aqui, ele fosse o meu Button, por exemplo, e esse carinha aqui dentro, ele fosse o meu Style, Button, certo? Vou até apagar isso aqui, para não confundir, mas é basicamente isso, então, o meu Button, ele é o tipo maior aqui, e o meu Style de Button, é como se tiver, entre aspas, herdando, no caso aqui, a gente está utilizando o Composition do React, beleza? Então, a gente poderia fazer essa substituição, sem afetar, e vamos voltar lá para a definição, então, objetos podem ser substituídos por seus subtipos, sem que isso afete a execução correta do programa, então, você alterar entre esse carinha, por esse, você não vai alterar o comportamento da aplicação, a única coisa que ele faz aqui nesse caso, ele acrescenta uma camada de CSS aqui, certo? Então, a gente já cobriria o princípio de substituição de Liskov, certo? Olha que interessante, então, se você já utiliza o Style Component, ou já utilizou, por exemplo, dessa forma, você já está implementando esse princípio do Solid, olha que massa, talvez você nem sabia disso, massa, deixa nos comentários, se você já tinha feito isso daqui, e não tinha noção, que isso daqui já implementava o princípio do Solid, bom, então, basicamente, esse Style Button aqui, ele, entre aspas, estende o componente, adicionando a utilização, porém, não afeta o comportamento, ou seja, mantendo a implementação original, olha que massa, dessa forma, a gente pode trocar o Button pelo Style Button, sem problema nenhum, então, por exemplo, a gente pode fazer, ir um pouco mais além aqui, tá? Aí já é um conceito mais avançado do próprio Style Components, até deixa nos comentários aí, se vocês querem mais conteúdo sobre Style Components, beleza? Então, aqui a gente pode ter essa propriedade ATTRs aqui, que ela me retorna aqui, uma função, que ela me retorna as props, e aqui, por exemplo, eu posso fazer assim, do tipo, o type aqui, ele vai receber o props.type, se ele tiver, se ele não tiver, eu quero que ele seja do tipo Button, por exemplo, é basicamente o que eu estou fazendo aqui, né? Então, a gente consegue incrementar, e preste bem atenção, sem alterar, o comportamento original do meu Button, que é o que eu estou estendendo aqui, certo? estendendo entre aspas, tá? Então, a gente consegue ir um pouco mais além aqui, utilizando, por exemplo, Story Components, então tem essas funcionalidades um pouco mais avançadas aqui, igual comentei, deixe nos comentários, se você quiser algum conteúdo mais avançado sobre Story Components, eu posso trazer aqui para o canal também, beleza? Um outro exemplo bem massa, seria, por exemplo, um componente de Input, certo? Então, a gente poderia fazer basicamente a mesma coisa que a gente tinha feito ali, do Button, então eu vou criar aqui um Input Props, ele na verdade aqui vai ser um Input Attributes, que vem dentro do React, assim a gente pode passar um genérico aqui, atml, Input Element, Show! Então, esse cara aqui, eita, esse cara aqui, é... eu posso receber, por exemplo, o Name, posso receber aqui, ah, o restante, vai, é... e aqui eu vou passar, por exemplo, ah, o Type também, né, por exemplo, vamos pegar o Type aqui, de início ele é do tipo Text mesmo, então o Type aqui é Text, por default, né, se não passar nada, ah, o Name aqui, eu vou passar o Name, e vou passar o restante pra cá, beleza, nada de novo aqui, show! é... tá, o que que dá pra gente fazer aqui agora, aplicando o princípio de substituição, de Liskov, é o seguinte, imagina agora, a gente tem esse componente base aqui, e a gente precisa de um componente diferente, agora a gente não vai aplicar, utilizando o Style Components, vai ser a parte de Composition, do próprio React, beleza? é... a gente pode fazer o seguinte, imagina, imagina a seguinte situação, eu tenho esse componente de input aqui, na minha aplicação, um componente genérico, beleza, mas, em algum momento, eu preciso que esse carinha aqui, ele tenha um label, aí, o que que poderia fazer aqui de primeira, né, pô, eu poderia vir aqui, é... adicionar aqui uma propriedade label, pra ele, né, não é do HTML mesmo, é... a gente poderia adicionar uma propriedade label aqui, pra ele, que não existe aqui dentro do input, é... nativo do HTML, então você poderia vir aqui, adicionar uma propriedade e tal, fazer alguma coisa assim, aí, colocar um label aqui, e aí, colocar que ele é, por exemplo, opcional, e colocar como string, você pega ele aqui, e renderiza e tal, beleza, poderia fazer isso? Poderia, porém, isso aqui fere alguns princípios do Solid, né, se você acompanha, tá acompanhando os conteúdos aqui, sobre Solid no canal, você sabe, que isso aqui fere alguns, alguns princípios, e, é... tratando mais especificamente, do princípio de Liskov, também, é... existe um problema aqui, né, então, como é que a gente poderia fazer, é... essa modificação, sem ferir os princípios do Solid, e aplicando o princípio de substituição de Liskov? Bom, basicamente, poderia fazer o seguinte, vou criar um outro componente, input with label, então ele vai, receber isso aqui, por exemplo, vou fazer qualquer coisa aqui, aqui, ele vai receber, por exemplo, o meu componente de input, dali de cima, certo? E aqui, eu vou ter um label, beleza. O que que dá pra fazer aqui? Vai vendo, olha que massa. Então, a gente vai criar uma outra tipagem aqui, então, input, input with label, prop, 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 que na verdade, ele é o input props que a gente tem ali em cima, input props, mais, mais, um label, que é um string, não vou colocar ele como opcional, porque, qual que é a diferença desse input, desse componente pra esse? é justamente a label, é justamente a label, então, se o cara tá usando, se o usuário, se a gente for utilizar esse componente aqui, eu quero, obrigatoriamente, que ele tenha label, né? Se não, eu vou usar o componente padrão ali. Então, nesse caso, não vai ser opcional. Então, eu vou ter aqui o label, vou ter, por exemplo, name, qualquer coisa aqui, e o rest inteiro. E aí, eu vou fazer o seguinte, esse cara aqui é do tipo, label props, aqui eu vou passar, por exemplo, o rest, não preciso pegar o name aqui, tanto faz, e aqui eu vou renderizar, por exemplo, o label, preciso do HTML for aqui, HTML for, então, aqui a gente poderia, por exemplo, pegar o ID aqui, colocar um ID qualquer aqui, default, e passar esse ID para cá. Beleza, funciona, show, massa, né? Então, aqui a gente já está também, aplicando o conceito, o princípio de substituição de Liskov. Então, quando a gente precisar, de um componente de input, que tenha label, a gente vai usar esse cara, quando não precisar, a gente usa esse daqui, e esse daqui. Isso daqui, a gente pode fazer várias, entre aspas, variantes aqui, né? Então, seriam vários componentes, que são baseados ali, tem o componente base, e tem os, os customs ali em cima dele, Então, isso aqui seria um com label, poderia ter um de data, por exemplo, Que na verdade, é o mesmo input aqui, só que o type dele aqui, é o tipo date, date time, etc. Então, um outro detalhe, que a gente pode fazer aqui, que é uma dica, bônus aqui, que eu vou te passar, do próprio React, eu vejo que tem muita gente, que acaba utilizando, esse hook aqui, de forma mais, de forma incorreta, Então, tem um hook novo, não estou novo assim, mais, não é mais, input, id, sei lá, qualquer coisa, e aí eu vou passar o, use id aqui, do React, certo? Esse carinha aqui, ele não serve para a gente, ficar gerando o key, lá, quando a gente tem um map, etc. Tá? Ele serve para, questão de acessibilidade, então, se você for dar uma olhada, na documentação do React, que é referente a esse carinha aqui, ele é utilizado para acessibilidade, então, a gente pode fazer, nesse caso, passar esse cara para cá, e aqui, o id, que eu tinha até esquecido de passar aqui, o id tem que ser o mesmo, para funcionar, então, teriam esses carinhas, nesse caso, não precisaria desse cara aqui, beleza? Então, por questão de acessibilidade, a gente passa, utiliza esse cara aqui, certo? Tá, então, o que a gente fez aqui? A gente utilizou o componente de input, para criar uma versão, entre aspas, incrementada, que é o input with label, certo? Então, é o input com label. que nada mais é do que o input, mas, exatamente, uma label. Dessa forma, a gente está utilizando o composition, em vez de herança, certo? Que é, inclusive, tem uma parte, na documentação do React, que diz bastante sobre isso, que é composition versus herança, certo? Eu vou deixar também na descrição, aí, do vídeo. E, de novo, a gente criou um componente, estendendo, entre aspas, outro, sem modificar o original. E, como eu falei, um outro exemplo aqui, poderia a gente criar um componente de data, que estende, entre aspas, esse componente de input base, e por aí vai, certo? É, galera, a gente tem um canal no Discord, né, tem muita gente sensacional lá dentro, o pessoal está se ajudando muito, e aprendendo bastante, além de fazer, assim, um excelente network, é, além de você aprender bastante coisa, você também vai conseguir fazer um excelente network, que lá dentro tem bastante gente, é, então, o link está na descrição, se você quiser participar da nossa comunidade lá, né, recomendo bastante, estou te esperando lá, é, e deixa nos comentários, seu feedback sobre o vídeo, isso ajuda demais, eu sempre estar melhorando aqui, o conteúdo aqui do canal, né, e muito obrigado por ter sido até aqui, né, grande abraço, e, até a próxima, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, que a gente vai, se, é, respondendo, beleza? Então, valeu, falou, e, até a próxima. Tchau, tchau,